Fala galera, tudo bem com vocês? John, violinista e empreendedor aqui em mais um vídeo. E no vídeo de hoje, nós vamos conhecer uma solução bem interessante, que vai ser bastante útil aí para guitarristas, violinistas e violinistas. Isso mesmo, galera. É uma solução interessante para quem precisa de um amplificador pequeno, portátil, barato e que tenha um timbre decente, interessante. Você que vai me dizer nesse vídeo aqui, tá? Estou falando do Joyo, esse mini amplificador da Joyo, o modelo MA10E. Então, esse aqui é o pretinho, esse preto aqui é o modelo desenvolvido para a guitarra, certo? E a gente vai fazer uns testes aqui com o violino, tá? Então, como é um violino, a gente consegue ter uma noção aí de qualidade de timbre e a gente também vai estar trazendo aqui algumas situações que podem resolver problemas aí que os violinistas elétricos, os violinistas que tocam predominantemente o violino elétrico, como eu, podem enfrentar aí em alguns tipos de serviço, tá? Mas já vai servir também para vocês, guitarristas, violonistas, enfim. A gente vai bater um papo bem legal sobre esse amplificador. E se você não é inscrito ou não é inscrita ainda, se inscreve aqui no canal agora, tá bom? Se inscreve no canal para você não perder as atualizações, as novidades. A gente está sempre trazendo conteúdo bacana, conteúdo de qualidade sobre o mundo do empreendedorismo musical de uma forma geral. Muito review de equipamento, experiências que eu tenho com os equipamentos que eu vou adquirindo, que eu vou colocando em prática no meu trabalho. E aí eu trago essas experiências para ajudar vocês, beleza? Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. A gente está aqui. O Joyo MA10, esse amplificador, vem nessa caixinha aqui, tá? Então, vem muito bem embalado, tá? Esse eu comprei no mercado livre mesmo, tá? Paguei aí uma faixa de uns R$420, mais ou menos. E vamos aqui apresentar para vocês aqui na caixa, que já vem trazendo alguns recursos que eu vou comentar com vocês, tá? Temos aqui um equipamento que tem dois modos. Ele tem apenas um canal de entrada, mas esse canal de entrada tem dois modos. A gente vai entender o que isso significa. A gente tem controle de ganho, de tone e um controle master, tá? A gente vai entender também o que é isso. Nós temos aqui um amplificador com 10 watts de potência. Então, esse falante aqui tem 10 watts de potência. Tem entrada auxiliar. E a gente tem duas formas de operação, né? De alimentar com energia elétrica esse equipamento aqui. Ele funciona tanto a pilhas, quanto com uma fonte, né? Que vem, inclusive, no kit aqui. Uma fontezinha de 9 volts que você pluga na tomada e funciona como qualquer amplificador normalmente funciona, tá bom? Então, essas são as principais características. Agora vamos para a construção aqui do equipamento. Tô mostrando ele aqui pra vocês. Vocês estão vendo aqui o falante, ó. Tô mostrando aqui do lado. E aí eu já vou comentar com vocês algumas características que eu achei bem legal desse mini amplificador, tá? Olha em cima os controles aqui dele. Legal? Vamos comentar agora cada item aqui, tá? Bom, gente. Primeiro em relação à construção. Confesso a vocês que eu achei que é uma construção bem simples. Bem simples mesmo, né? A gente tem o equipamento aqui todo em plástico. É um plástico duro. Mas, assim, é um plástico simples, né? No sentido de que não tem nenhum acabamento, nada demais. Nada pra dar um requinte maior à construção do mini amplificador, tá? Então, a primeira vista, assim, parece até que não é uma coisa muito boa, né? Olhando pra ele. Ele tem aqui uma telinha metálica aqui na frente. Cobrindo, né? Protegendo o falante, certo? É de metal, realmente. Tem aqui a logomarca. A logo aqui da Joyo. Aqui em cima. Tá? Aqui na parte de trás, a gente tem a entrada para a fonte de 9 volts, certo? Vocês estão vendo aqui. E a gente tem aqui o compartimento que dá acesso à parte das pilhas, né? Então, já está até com algumas pilhas ali dentro. Esse mini amplificador, ele funciona com 6 pilhas AA. Que é aquela pilha padrão, um pouquinho maior, tá? As pilhas AA. Muito bem. É uma pilha bem fácil de encontrar aqui no mercado nacional. A gente também tem aqui, né? O botãozinho pra ligar e desligar. E é tudo isso que a gente tem aqui atrás. Um ponto bem legal desse mini amplificador é que ele tem aqui, ó, esses parafusos nas laterais. Que é justamente pra você colocar aqui uma correia de guitarra, de guitarra, de baixo de violão, né? Não tem aquelas correias, aqueles... Enfim. E aí, com essas correias, com essa correia você consegue levar o amplificador no seu corpo. E aí, pra mim, né? Pra nós violinistas, é uma aplicação que faz bastante sentido. Eu vou, inclusive, explicar pra você o porquê que eu busquei esse tipo de solução aqui no meu trabalho. Tá bom? Porque alguém pode estar até achando estranho. Pô, vai usar um negócio desse aqui profissionalmente? Calma que você vai entender. Muito bom. Vamos pra parte, né? Pros recursos aqui em cima do mini amplificador. Tá? Primeiro aqui a gente tem uma saída para fones de ouvido. É um recurso muito importante, muito útil, né? Porque a gente pode aí estar estudando, né? De uma forma silenciosa, sem estar saindo no falante. Na sequência, temos a entrada auxiliar. Que também é um recurso bacana, porque aí você pode, utilizando um cabo, enfim, mandar mídia pra esse carinha aqui. Aí você pode colocar suas backing tracks, você pode colocar um playback, né? Pra poder estudar, pra poder tocar junto. Tá? Na sequência, a gente tem um knob de volume. Esse aqui é o volume master, tá? Da caixa. A gente tem um knob de tone. Esse knob de tone, pessoal, assim como qualquer knob de tone em um equipamento de áudio, na verdade é um equalizador, né? Então, o tone, quando você manda todo pra um lado, ele vai dar maior ênfase às frequências médio-agudo. E quando você gira todo por outro lado, ele vai estar ali no extremo de dar ênfase às frequências médio-grave. E aí você busca um balanço pra que chegue na equalização que te agrada melhor, tá? Na sequência, pessoal, nós temos aqui, ó. Temos aqui uma chavinha. Deixa eu aproximar mais aqui pra ver se vocês conseguem. Aqui. Ficou legal, né? Temos uma chavinha aqui, ó. Eu consigo, tá vendo? Clicar. E aqui a gente tem clean e OD, né? OD de overdrive. Como esse mini-amplificador aqui foi desenvolvido para a guitarra, certo? A gente consegue deixar o canal dela, o canal, esse input aqui, certo? Com som clean, ou seja, um som limpo. Ou você pode, apertando no botãozinho aqui, acrescentar o recurso da distorção, né? O overdrive. Então, ele conta com esse recurso de distorção aqui nativo no amplificador, tá? Quando a gente estudar o amplificador, o laranjinha da Joy, o que é pra instrumentos acústicos, a gente vai ver que esse recurso vai ser um pouco diferente. Mas eu tô esperando chegar pra poder fazer isso com vocês. Muito bem. Na sequência, nós temos aqui o último knob, né? Que é o knob de ganho, certo? O knob de ganho. E, por fim, a nossa tomadinha aqui, o input. Uma entrada P10 padrão pra instrumentos. E tem um ledzinho aqui do lado, que é o led indicativo de funcionamento, que vocês vão ver acender agora. Acabei de ligar o equipamento. Você vê que tá sem nenhum fio. Olha que bacana aqui, eu quero mostrar pra vocês, ó. Não sei se vocês perceberam. Ó. Tá vendo? Quando a gente acende, quando a gente liga o mini-amp, a logomarca da Joy aqui na frente também se acende, tá? Tem um ledzinho aqui, uma gracinha, tá? Muito bem. Já estamos com o equipamento, então, aqui funcionando a pilhas e ligado. E nós podemos, então, apreciar um pouco do timbre dele, tá? Como eu sou violinista, o nosso teste de timbre aqui vai ser com o violino. A boa notícia, meu caro amigo músico, guitarrista, violonista e etc. É que o violino é um dos instrumentos mais chatos de timbrar que existem na face da terra. Então, meu caro colega músico, pode ter certeza que se o som ficar bom pro violino, vai ficar bom pro teu instrumento também, tá? É uma orientação de experiência. Então, não fique triste, não precisa sair do vídeo nesse momento, porque eu não vou tocar guitarra aqui. Eu vou tocar violino, mas se você gostar do timbre, provavelmente você vai curtir o som na sua guitarra também. Beleza? Então, vamos lá. Estamos com o nosso queridinho aqui. E aí, pessoal, é legal porque a gente começa a utilizar alguns recursos sem fio e vai amontoando esses recursos, né? Então, eu já tô aqui com o meu transmissor sem fio da M-Vav, que já tem vídeo aqui no canal sobre esse carinha aqui. Vou utilizá-lo para ligar lá no nosso mini-amp, né? No nosso mini-amplificador, que também está sem fio. Ou seja, tá funcionando a pilhas. Uma informação importante que eu tinha esquecido de falar, que alguém com certeza vai perguntar, né? Qual é a autonomia desse equipamento? Utilizando pilhas alcalinas de qualidade, a Joyo promete aí uma autonomia de 3 horas. Então, a gente consegue funcionar aí uma média de 3 horas com pilhas. Tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o receptor lá na entrada do amp. Vamos mandar aqui o transmissor no violino. E já temos... Já temos som, né? Muito bem. Nesse momento, eu vou posicionar aqui o microfone que está captando minha voz para a frente aqui do amp, tá? Para que a gente tenha uma captação mais interessante, tá? Vamos lá. Nesse momento aqui, pessoal. Eu vou... Abrir o ganho aqui pela metade e o volume na metade também. Tá? É pouco. Vocês estão vendo que não está chegando o som. Vamos abrir mais aqui o ganho. Vou deixar o ganho no máximo e o volume na metade. Vou até diminuir um pouquinho aqui a sensibilidade do microfone. Bom, vamos aumentar um pouco mais o volume. O tone está fechado, tá? O tone está todo fechado porque eu gosto de um som mais médio-grave. Muito bem. Eu vou abrir... Vou deixar o tone aqui na metade para vocês terem a noção aí da abertura da equalização. Vamos deixar o tone agora todo aberto. Tem que diminuir a sensibilidade do microfone. Muito bem. Bom, eu vou agora... Agora eu vou ativar... Desculpa, está engraçado, né? Mas é porque vai dar muito trabalho eu ficar toda hora tirando... Vai dar muito trabalho eu ficar toda hora tirando o microfone do lugar. Então eu vou falar assim mesmo. Olha só. Eu vou agora ativar o overdrive. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já vou parar, já vou parar que eu não quero tomar direito autoral, mas... Funciona muito bem o overdrive, eu gostei, tá? Enfim, depois você, quando quiser testar na guitarra aí, né? Mas assim, ficou legal aqui, ficou legal, achei que funcionou bem o overdrive. Muito bem, pessoal, então, esse foi o som que vocês escutaram aqui do violino. No modo clean, no modo overdrive, com algumas posições aqui de volume, de ganho, de tone. E agora, o vídeo ficou longo, né? Então, eu gostaria que você deixasse aí nos comentários o que foi que você achou do timbre desse amp, tá certo? Deixa aí nos comentários o que foi que você achou, se você achou legal, se você não gostou, tá? Você vê que é um som bem seco, porque realmente, esse mini amplificador não conta com efeitos de ambiência como um delay, um reverb, né? Mas, enfim... Nesse primeiro momento, eu gostaria que você deixasse aí nos comentários o que você achou, tá? E aproveita também e me diz se você gostaria que no próximo vídeo eu mostrasse uma junção sensacional, que é utilizar esse mini amplificador com o nosso M-Vav Baby, né? O Cube Baby. Cube Baby. Chegou hoje. Galera, pensa numa pedaleirazinha legal. Vou fazer um vídeo só sobre ela aqui no canal. Aplicada também a violino, tá? Então, os violinistas aí que estão procurando esse tipo de periférico vão gostar do vídeo. E aí, uma pergunta bem legal é a seguinte. Será que, utilizando esse combo aqui, Cube Baby para instrumentos acústicos, tá? Esqueci de falar. Ó, tá vendo que ele é diferente? Ele é dessa cor aqui, mais clarinha. Ele é para instrumento acústico, galera. Então, com o Cube Baby a gente consegue ter uma qualidade sonora, extrair o melhor desse mini amplificador, tá? Então, se você quer ver esse vídeo, deixa aí nos comentários, tá certo? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que... Eu não deixei de falar nada sobre o amplificador. Agora, para encerrar o vídeo, eu só vou falar a aplicação, o porquê que eu, violinista, pensei em pegar esse equipamento aqui para utilizar no violino elétrico, tá? É o seguinte, muitas aplicações, principalmente aquelas que são itinerantes, ou seja, às vezes um contratante quer me chamar para fazer uma apresentação que eu vou ficar caminhando, né? Então, eu vou ficar andando em um hospital, vou ficar andando em uma empresa, eu vou ficar andando em algum lugar. E aí, assim, o ideal, nesses casos, né, até então, era utilizar o violino acústico. Só que aí, a gente perde o recurso de utilizar um playback, de poder colocar backing tracks para poder tocar dessa forma, né? Claro, tem meios, né? Eu poderia, por exemplo, usar uma JBL Flip, uma JBL Pequena, enfim. Mas é uma solução bem cara, né? Uma JBL Flip, dessas minozinhas, original, é bem cara, você sabe disso. E o problema também é que o meu violino acústico, ele não está muito bem ajustado, ele não está me agradando muito, tá? Na verdade, a qualidade de timbre do instrumento já está aquém do que eu gostaria. E com o violino elétrico, eu já cheguei numa construção de timbre muito bacana. É um instrumento muito, muito bem feito, muito bem construído, que me agrada bastante, né? É meu parceiro de trabalho. E aí, eu pesquisando, descobri que existe esse tipo de equipamento aqui. Mini amplificador. Olha que bacana. E esse daqui eu consigo colocar uma correia. Ele é levinho, pessoal. Ele só pesa um quilo e pouquinho. E aí, eu consigo colocar na correia, mando lá do jeito que está ali com o transmissor sem fio e já era. Consigo tocar de boa, caminhando, com o backing track. Vocês viram que ele tem entrada auxiliar, né? Enfim. Então, foi por isso, tá? Por isso que eu adquiri esse equipamento aqui. Estou fazendo testes com ele para ver se vai realmente servir. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou um pouco longo, mas foi uma análise, ao meu ver, interessante. Fiquem à vontade aí nos comentários. Não esquece de pedir o vídeo com o Cube Baby, né? Da M-Vav, para a gente ver aqui a junção dos dois. E deixa o like, tá bom? Não se esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para que você esteja aqui recebendo as novidades, a sequência dos próximos vídeos. Valeu, galera! Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!